As festas de época, como o Natal, Carnaval, São João, são oportunidades para aumentar as vendas. Apostar nos produtos certos ajuda a atrair clientes, mas é preciso se planejar com antecedência. O desejo de um feliz 2024 está aí, escrito na taça. É só um dos produtos oferecidos nessa gráfica. Tem também copos coloridos para festas e formaturas e estrelas personalizadas para decorar a árvore de Natal. Cada uma custa R$ 6,00 e sempre tem novidades. Esse ano que está bombando são essas canecas mágicas. Presta atenção, ainda não dá para ver nada, mas é só colocar água quente que a mágica acontece. Todo ano quero em novidade e a gente sempre está em busca, né? A caneca mágica esse ano está bombando e o preço dela que ficou muito bom, ficou acessível para todo mundo. Essa caneca mágica sai por R$ 29,00, mas tem canecas a partir de R$ 22,00. E o bom é que os pedidos ainda podem ser feitos por telefone ou aqui na gráfica, no bairro de Casa Amarela, no Recife. Luciana disse que se preparou para esse período e tem expectativa de aumento nas vendas de 50% em relação ao ano passado. Eu compro de acordo com o que os clientes vão me pedindo. O cliente pede 100, eu vou comprar 100. Se o cliente pede 200, eu vou comprar 200. Então, eu não tenho perca. É produto que entra e produto que sai. Com organização e clientes, para comprar, tudo dá certo. E para os especialistas, planejamento é primordial para quem vai vender um produto numa data específica. É importante pensar no preço, na formação de equipe e na organização do estoque. Porque já pensou um produto em grande quantidade sobrar, aí é prejuízo na certa para o empreendedor. Se eu tenho Natal, se eu tenho Carnaval, Dia das Mães, São João, ou seja, datas comemorativas, eu preciso fazer esse planejamento. Eu preciso saber qual é a tendência para essa data comemorativa. Então, eu faço um calendário, eu faço uma programação de postagem nas redes sociais, divulgação para os meus parceiros, para que eu tenha esse controle de estoque e que ele não fique lá represado. Porque estoque represado significa um dinheiro que não está sendo circulado, que você não está investindo. Então, a gente precisa pensar um pouquinho antes para a gente ter sucesso. As dicas de como se planejar melhor são repassadas aqui no Sebrae por meio de cursos e consultorias. É só ligar ou acessar o site para saber mais informações. Dá tempo ainda dele se programar para o Natal? Dá. A gente tem ações emergenciais, dicas que ele pode trabalhar aí para ele poder fortalecer o negócio dele, vender mais, conquistar novos clientes.